Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! O Programa de Alternativas de hoje está acompanhando aqui em Porto Alegre o primeiro seminário estadual que está lançando o Congresso do Povo Brasileiro. E nós estamos aqui com a Eliane de Moura, que é uma militante histórica da classe trabalhadora e ela integra a Frente Brasil Popular. Eliane, em que consiste o Congresso do Povo Brasileiro e quais são as suas etapas para se chegar até a realização desse Congresso previsto para julho de 2018? Então, Salete, o Congresso do Povo trata-se de uma ferramenta pedagógica de trabalho de base, de trabalho de massas, que nós dentro da Frente Brasil Popular viemos construindo nos últimos meses para nós resolver um problema que é um problema brasileiro típico de nós termos no Brasil uma das maiores figuras, uma grande liderança de massas, que é o presidente Lula que está passando por toda essa situação, que não é apenas ele em si, mas o conjunto da esquerda e esse grande líder de massas tem o maior apoio popular, pelo menos as pesquisas eleitorais dizem isso, mas é um apoio que está na arquibancada assistindo os desfechos dessa história. O problema é que os desfechos dessa história exigem que o povo saia da arquibancada. Deixe de ser espectador, esperando o seu momento de participar, que é lá em outubro nas eleições, e entre no jogo da política antes. Qual jogo da política? O jogo que está colocado no campo onde nós temos o inimigo, que são os patrões, que são os grandes latifundiários, que são os grandes políticos, a grande mídia, o judiciário, enfim, a classe patronal com as suas ferramentas, a Globo, que é o seu grande partido político, enfim, trabalhando diariamente para, basicamente, quatro coisas. Saquear nossos direitos, os direitos trabalhistas, os direitos sociais, saquear a nossa riqueza natural, aqui entra petróleo, água, minérios, energia elétrica, enfim, tudo uma riqueza que esse nosso Brasil tem. O saque desse patrimônio que são os recursos públicos, por exemplo, os recursos que estão na saúde, na educação, o desmonte da educação, o desmonte das políticas sociais da saúde, das políticas públicas, da assistência social, enfim, desmontar isso, mas é pegar esse dinheiro e colocar no grande sistema financeiro, nos bancos, nos grandes empresários. Esse nosso inimigo está jogando, está jogando, ele está, ele não tem como ele fazer passar, através de eleições limpas, democráticas, a sua pauta. Quem é que votaria nisso? Tanto é que o povo, durante quatro eleições, disse, não, eu quero isso aqui, eu quero mais, eu quero mais política pública, eu quero mais escola, mais universidade, mais trabalho, eu quero mais emprego, eu quero melhores empregos, eu quero salário, carteira assinada. Foi isso que o povo disse nas eleições. Então, eles não tiveram mais como manter esse processo de suportar essa democracia que nós temos, que já nem era a melhor, mas era a que tínhamos, melhor essa do que nada. O que eles fazem? Fazem o golpe. Então, o Congresso do Povo é uma ferramenta de discutir tudo isso com as pessoas, de fazer um debate, um diálogo que parta sobre tudo, Salete, isso não é fácil, de como as pessoas estão lendo os problemas do Brasil. Por isso o Congresso do Povo Brasileiro. É o povo debater os seus problemas, a partir da sua visão, da sua leitura. E nós vamos partir desse senso comum para tentar e buscar o debate de compreender as raízes desses problemas. onde elas estão fincadas para nós podermos finalmente também fazer o debate de quais são as saídas. Quais são as saídas? Afinal, que nós, como diria Darcy Ribeiro, um grande pensador brasileiro, um povo novo. Nós somos um povo novo. Nós só temos 500 anos. Nós estamos em processo de fazimento. Mas nós temos que fazer, fazer o nosso país, fazer o nosso Brasil. E esse é o processo longo que o Congresso do Povo, então, se coloca. É uma longa jornada. Agora, do dia, dos meses de maio, junho, julho, né? Maio, junho, nós vamos construir os congressos nos municípios, né? Chamar toda a nossa população para debater, fazer reuniões plenárias, encontros, debates. Convidando as pessoas para um grande momento no município. E aí a gente sistematiza esses debates, apresenta essas discussões, aprofunda elas com as pessoas. Traz também a nossa mística, a mística da caminhada, da luta. Enfim, e a gente se prepara para trazer esta síntese dos nossos municípios para o espaço estadual. E, fazendo isso nos estados, lá no início do mês de junho, nós, então, reunimos esses debates estaduais e vamos para o Congresso Nacional, que é previsto para a segunda quinzena de julho. Mas esses são os primeiros quilômetros desse nosso longo processo de construção de um Brasil, de uma nação, que vão seguir com as eleições do segundo semestre, que são eleições que colocam, de novo, o nosso debate no debate da luta de classes, né? O projeto do inimigo e o projeto dos trabalhadores, de um lado e de outro, em contraste, em contradição. E, portanto, seguimos, né? É um processo que não dá para dizer onde termina o Congresso do Povo. Termina quando a gente tomar o Brasil para nós. Obrigada, Eliane. E, para você que tem sonhos, que tem esperanças, participe no Congresso do Povo da sua cidade, se mobilize e vamos juntos construir o Brasil nação dos nossos sonhos.